No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Sou metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo medo E a gente foi se envolvendo, perdendo medo É uma ciumeira atrás da outra Ela não tá mais aceitando E a gente foi se envolvendo, perdendo medo E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh, paixão! Viu seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou E quando acordou viu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de volta O meu amor de volta O meu amor de volta Valeu! Quem disse que homem não chora se enganou O homem chora quando perde o seu grande amor De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Tentando esquecer que ele abandonou Fica desorientado Fica desorientado querendo morrer E de barriga E de barriga ele sai perambulando E de barriga ele sai perambulando Todo homem chora por amor Quem disse que o meu amor Quem disse que o homem não chora se enganou O homem chora se enganou O homem chora sim pelo grande amor Chora quando esse amor lhe deixa De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Todo homem chora com certeza Aô paixão Aô paixão O homem chora se enganou Quem disse que homem não chora se enganou O homem chora quando perde o seu grande amor De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Tentam de esquecer que ele abandonou Fica desorientado querendo morrer E de bar e bar começa a beber Todo homem chora por amor Quem disse que homem não chora se enganou O homem chora sim pelo grande amor Chora quando esse amor lhe deixa De cabeça baixa ele sai perambulando Com um litro na mão ele sai tombando Todo homem chora com certeza Valeu! Cachoeira da Seressa volume 6 Valeu! Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou E mesmo em silêncio acendou com a mão E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus o que eu não era o cara que ela sempre sonhou Meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Agora vou convidar o grande cantor Cristiano Neves Vai cantar comigo essa canção Valeu! Valeu amigo Cachoeira da Seressa É nóis aqui de novo Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio acendou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Meu Deus o que faço sem ela aqui Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ao meu lado Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada Que me olha com desejos Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém Cri o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido então Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora Felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido então Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora Felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Valeu! Você é a maior paixão Que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta E eu mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço No espaço Abrindo o ninho dos meus braços Te mandei pousar Assim como Deus criou Inverno e primavera Fez mulher em uma e a bela e a fera Criou meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Nos meus braços Quero tê-la Fiz o céu Pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo De sol e calor É branza vive incendiando Meu coração Seu corpo se estranha no meu Como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida Em minha escuridão E quem amar alguém assim Vira um leão tomado Um tigre sem garras Um peixe fisgado A vida é pequena Pra tanta paixão E quem amar alguém assim Vira um leão tomado Um tigre sem garras Um peixe fisgado A vida é pequena Pra tanta paixão Tem os olhos Só pra vê-la O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Nos meus braços Quero tê-la Fiz o céu Pra você ser minha estrela É de paixão É de paixão Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo Cometendo erros Se o nosso amor quebrou Não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor E o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor Dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Passo horas em frente O espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo amor E o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor Dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Passo horas em frente Passo horas em frente O espelho Em pensamento Acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Mas está na cara Ah, valeu Valeu E você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém 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 Vou até pregar avisos Por onde passar Por onde passar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Ae, paixão Ae, paixão Ae, paixão Você vai chorar Não vou deixar você enganar a mais ninguém 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 Valeu! Alô minha galera ali do estado do Pará, abraço e cachoeira Grande região do Amazonas Valeu! Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Valeu! Você se escondeu Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Me diga por favor Se ela anda sozinha Se ela anda sozinha Se ela anda sozinha Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Valeu! Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mona, amor, meu bem, ma fã Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fã Mon amor, meu bem, ma fã Mon amor, meu bem, ma fã Valeu Valeu Meu amor Por que você me traiu Tu sabe que eu te amo, tu sabe Por que você faz eu sofrer desse jeito Linda Não faz isso comigo, vai Eu te amo Eu te amo Quero lhe falar uma história, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Em casa trecada Me bota a goleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corninho Oh, linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso É viver Te amando Oh, linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso É viver Te amando Confesso que estou Apaixonado Vivo sofrendo Nesta ilusão Você é meu Demédio Para curar A minha paixão Mas você É meu Remédio Para curar A minha paixão Me deixa amarrado Em casa trecada Me bota a goleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou corninho Oh, linda Oh, linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso É viver Te amando Oh, linda Não demore Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso Gostoso É viver Te amando Confesso que estou Apaixonado Vivo sofrendo Vivo sofrendo Nesta ilusão Você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Senhor É uma fonte De desejos Me fascino Com seus beijos Tudo que eu faço Me lembra Você Te vejo Nos meus sons E pensamentos Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz Sofrer No meio da noite Um andor Me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante Distante É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim No meio da noite Um andor Me consome Me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante Assim É tão ruim Isso me dói demais Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora Não trata muito O meu coração Não chore não Não chore não Eu vou mas volto Pra te buscar Com muita emoção Eu fiquei Mesmo querendo Se é ruim Fica distante Quem na vida Quem na vida Te ama tanto Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora Não atrata muito O meu coração Não chore não Não chore não Chegou mas volto Eu vou mas volto Pra te buscar Com muita emoção Não chore não 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 Se você chora Mas trata muito O meu coração Não chore não Não chore não Não chore não Não chore não Que não Não chore não Não chore não Não chore não Não chore não Eu vou mas volto Pra te buscar Com muita emoção Não chore não Não chore não Não chore não Tchau, tchau Meu olhar todo está, se procura pelo mundo O pensamento vai tão longe, vai e vem em um segundo Eu não sei cadê você, tanto tempo sem te amar Eu te imploro meu amor, eu peço pra você voltar Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, sem você estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo Desde quando me deixou, foi tão grande a solidão Por você eu sinto amor, é muito mais do que paixão Vem me acendo em fogo e chama, nosso amor não vai ter fim Se eu te quero e tu me ama, meu amor volta pra mim Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo Gil, o sorriso do forró Meu olhar todo está, se procura pelo mundo O pensamento vai tão longe, vai e vem em um segundo Eu não sei cadê você, tanto tempo sem te amar Eu te imploro meu amor, eu peço pra você voltar Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo Desde quando me deixou, foi tão grande a solidão Por você eu sinto amor, é muito mais do que paixão Vem me acendo em fogo e chama, nosso amor não vai ter fim Se eu te quero e tu me ama, meu amor volta pra mim Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo A saudade não tem fim, por você estou morrendo Se inscreva no canal. 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 Eu não vou mentir pro meu coração. Eu não entro nessa onda da paixão. Enfrentar inverno quente que verão. Eu não vou forçar. Se inscreva no canal. Vou bater no canal. E assim, Se inscreva no canal. Valeu! Não deixe, Se inscreva no canal. 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 E, se inscreva no canal. E, se inscreva no canal. E, se inscreva no canal. E se ela ligar outra vez, diga que eu não estou E vende uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Mas se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar com ela, entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que eu estou, quer dizer que a minha vida Não deixe ela saber se ela a sua vida é como será Não deixe ela em levar, foiat D'or Tão Garoppi Não deixe ela潛á-lo Não deixe ela comanca Não deixe ela sehen Não deixe ela com cara Não deixe ela com circumstance